O Pacto Euro Mais, o Semestre Europeu e a Governação Europeia Aquilo que se decidiu era, no fundo, maior operacionalização a estes instrumentos de centralização e concentração Um Conselho que fugiu às causas estruturantes da crise Um Conselho que revelou contradições no seu seio Um Conselho que procurou fugir para a frente em relação à realidade e aos problemas Mas não podemos deixar de registrar com inquietação os novos e graves passos dados para institucionalizar O processo de destruição da soberania dos Estados ao poder de decisão das suas legítimas instituições Pela imposição do denominado Pacto Orcemental Que significaria pela imposição da inscrição na Constituição de um limite de déficit de 0,5% O que significa um verdadeiro golpe constitucional Queríamos dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro Que em relação a estas questões Alguns dos seus seguidores e apoiantes Vêm desenvolvendo a teoria que é assim Porque manda quem paga Estamos a referir concretamente à Alemanha Pois é importante, Sr. Primeiro-Ministro, saber Que quem pagou, se mandasse Portugal, mandava muito Pagamos em dinheiro com os juros especulativos que estão a acontecer neste momento Mas pagamos em espécie Pagamos com a destruição do nosso aparelho produtivo e da nossa produção nacional Pagamos com a desativação da nossa indústria pesada Metália mecânica, siderurgia, com a nossa indústria naval Pagamos com a destruição da nossa agricultura Pagamos com a destruição da nossa frota pesqueira Com a desativação da nossa marinha americante Pagamos no tempo em que vinham paletes de dinheiro, de fundos comunitários Para alguns a troco da liquidação do nosso aparelho produtivo Para que alguns ganhassem, como foi o caso da Alemanha Que começou a importar para cá tudo o que pretendia E nesse sentido, Sr. Primeiro-Ministro, não se pode Nós, aliás, nós não queremos mandar Mandar noutros Mas aquilo que vos dizemos, Sr. Primeiro-Ministro É que deixem ao menos os portugueses Construir o seu dever coletivo Deixem ao menos que sejam os portugueses a mandar em Portugal E não qualquer potência estrangeira Renegociando a dívida Procurando investir na produção nacional Criando mais emprego Respeitando e defendendo os salários As reformas e as pensões Os direitos de quem trabalha Se fosse por aí, de certeza Que o rumo da União Europeia seria diferente Não o fez Claudicou E o que vem aqui apresentar É uma exigência Ao Partido Socialista particularmente Para capitular Para dobrar e aceitar Um golpe constitucional Sr. Primeiro-Ministro O reparo Não foi a dívida que destruiu o aparelho produtivo Foi a destruição do aparelho produtivo Que levou à existência da dívida atual Diz que não, mas foi Mas foi Mas Passando a outro tema de grande atualidade Sr. Primeiro-Ministro Apresentaram Esta semana A proposta de aumento da jornada de trabalho E já estão convocados para domingo, creio Para tentar alterar As normas do despedimento do Código do Trabalho No dia em que anuncia o aumento da eletricidade Poucos dias depois do anúncio Do aumento das taxas moderadoras Da linha de privatização da segurança social Do corte no subsídio do desemprego Etc. Sr. Primeiro-Ministro Isto revela Para os conteúdos das iniciativas A verdadeira face Deste governo A sua natureza de classe E seu ódio aos trabalhadores Visando o aumento da exploração Mobilizando todo o arsenal ideológico Das inevitabilidades Das inevitabilidades Convocando os seus economistas Os seus comentadores Os seus analistas Quis o governo Que o roubo organizado Fosse também Um roubo consentido Por parte daqueles que estão A ser expropriados Não conseguiu Como se viu Com a greve geral Mas o que era anúncio Vai começar a ser Ato E em relação ao horário de trabalho Sr. Primeiro-Ministro Fico sabendo É uma luta que os trabalhadores De todo o mundo Travam há mais de 100 anos Com avanços Com recuos Mas foi sempre essa luta Que determinou Esses avanços E pode estar consciente De que esta tentativa brutal De pôr os trabalhadores portugueses A trabalhar mais 16 dias à borla Para além dos 4 dias Dos feriados que querem eliminar Se pensa que os trabalhadores Vão permitir esse roubo consentido Está enganado Os trabalhadores vão lutar Para que isso não aconteça Sr. Primeiro-Ministro Porque o tempo já acabou Faço-lhe um apelo Agora no fim do ano No Natal Quando se dirigir aos portugueses Não lhe desejo boas festas Porque pode ser muito mal entendido Por milhares de famílias Que não vão ter boas festas Que não vão ter a ceia de Natal Os desempregados Os pobres Os excluídos Aqueles que estão ameaçados Nos seus direitos Os apropriados do subsídio de Natal Não vão ter boas festas Quando Se pensar em fazê-lo Tate as orelhas Porque de certeza A resposta que ouviria Seria significativa Faça as boas festas Com a sua família Não dirija aos portugueses As boas festas Porque o senhor Com a sua política Está a infernizar A vida E esta passagem de ano De muitos portugueses Aqui no nosso país O senhor Obrigado.